Olá rapaziada, como é que vocês estão? Galera, vim pausar o vídeo aqui pra vocês que eu recebi uns presentinhos muito bons da Intel em parceria com a Pichal, destaca só, eu recebi aqui um processador de 13ª geração da Intel isso aqui tá perfeito pra eu upgradear minhas lives, deixar elas de muito mídia e de altíssima qualidade e também recebi a placa-mãe P660 Gaming X pra bismar, a combinação desses dois aqui ó vai dar um upgrade brabo nas lives, não só nas lives como nos vídeos também, pra quem não sabe, os produtores da Intel de décima quarta de geração promovem uma arquitetura híbrida de desempenho, beleza? Constituído pra você, gamer, que busca o desempenho máximo nos tipos dos mais recentes de jogos como Elden Ring, Cyberpunk, e até os pesados, que vocês sabem muito bem, e além disso vocês conseguem enfrentar outras cargas de trabalho em cenários competitivos, bem tranquilinho, fechou? Então vocês já sabem né? Se vocês quiserem dar upgrade aí no PC de vocês, tá? Pra bater aquela jogatina tryhard na pegada, você usufruindo aí da qualidade máxima dos gráficos dos jogos que eu particularmente gosto muito, tá? Eu jogo com tudo no máximo, eu gosto de apreciar a brisa visual dos games, tá? E também quando você passa a live aí e quer deixar o seu PC brabão pra fazer uma live de melhor qualidade possível, já sabem né? Pague aí de Intel, beleza? De décima terceira geração, e eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição e no primeiro comentário também, pra que vocês possam ter acesso ao melhor processador que você quiser da Intel e um precinho que só a Pichal tem né? Convenhamos, fechou? Um big beijo aí, pra mirar, voltaremos no vídeo agora. O destino marcha assim, como qualquer homem. Jogue de Olaf, sou sempre eu, pedindo pra você jogar de Olaf, eu sou Olaf, sou o nomeado do Olaf, só jogo de Olaf, convido você a jogar também, não me importo com mais nada no game se não lutar e afundar o machado no crano de geral, joga de Olaf. Deixa eu olhar uma chandinha em você então, meu dog, no teu cozinho? E aí, aceitas? Explicar a runa? Conqueror? Eu acho que é a melhor runa pra ele no top, porque eu tenho muita troca contínua contra os caras, acho que fica. Caralho, moleque! Nice! Nossa, jogou muito moleque! Na moral, não botei até que ele ia vir não, cara. Ele viu uma oportunidade muito pequena, e tipo, mudou muito bem, velho. Caralho, cara, tá desfeita sentar essa porra nele, mano. Cara, acho que eu tô fudido, né? Tipo, se ele der BTP, se bem que eu tenho 2 spots, vou puxar a suave logo, mano, dá B. Ele vai der BTP, aí eu consigo puxar a suave rapidão na torre. Cobrar vida, galera, isso é muito importante. Que liberar o Caulho e o que, rapaziada? Ficaram loucos? Cara, o level 6 do swing top é muito forte, tipo, se vier o Ecarinha, acho que eu mato os dois, mano. É isso. Vambora, moleque! Vou pegar uma barricadinha aqui e dar um B. Eu sou o Swain. Minha mão demoníaca, o William Enicilados. Ah, é pior que o meu enrede de Swain na sezão passada foi muito alto, mano. Eu não sei por que esse campeão é tão forte, cara. Pô, a galera mal joga com ele, mas é forte pra caralho, que doideira, mano. Eu acho esquisito o porra não jogar com ele, na real. Cara, é uma dica, tipo, assim, tenta sempre dar o E no cara quando ele tá colado em Minion. Porque, tipo, assim, o teu E, ele dá uma explosãozinha, tá ligado? Ele dá um dano em área, assim, ali. E esse dano em área, tipo, você acaba acertando no cara, tá ligado? Cara, ele achou que ia morrer. Eu também achei que ia ter dano pra matar ele. Por isso que ele voltou. Se eu tô perto do top 1, olha, falta mil pontos. Isso é perto? Eu acho que não tem muito o que fazer esse game, mano. Eu tenho que fazer o olho no Fizz só, tipo, se o carinha ganha top, eu acho que eu mato os dois, tá ligado? Mas com o Fizz não tem como, mano. Eita, caiu o gol, na real. Eu queria que o Azir fosse top, mano. Nossa, se pegasse com esse pica. Cara, cara, sabe aquela parada? Olha só, mano, tipo assim, grande parte dos jogos acontece isso, tá ligado? Por exemplo, pegou muita vantagem e ficou meio perdido no game, tá ligado? Mano, o bagulho é você tentar fazer jogada, mas sem ser jogada arriscada, tá ligado? Tipo, as vezes é só não fazer nada que tá bom, tá ligado? Gosto nada a pegar. O quadridor sem mana, velho. Um minuto pro Drake, um minuto pro Dragão, pro Aralto. Vai liberar, legal, Dom? Vai consentir. Guys, olha só, eu não tô gostando de comprar cronômetro muito cedo. Na real, acho que eu vou comprar porque eu tô ganhando muito shutdown. Acho que assim vale a pena, tá ligado? Mas eu não tô gostando muito de comprar cronômetro cedo, mano. Pô, na moral, moleque, sonho é muito pica, papo resto. Tipo, eu acho muito bom quando você acerta o W em várias pessoas. Mano, eu ganhei muito stack já, jogou com 400 de vidas de bônus, cara. Ficou muito roubado. Cara, eu fiz não. Cara, eu fiz não morreu? Meu Deus, velho. Ai, velho, my bad, mano. Sua inquieteta forte é imoral. Você lutou a TF toda. Pegou 3 kills e acabou a TF com a vida full e mana full. É, então, mano, sonho de rua é muito forte, cara. Precupera muita mana. É, então, você vai de rua. É, então, você vai de rua. Aiel, você é puta, rapaz, é sim. Cara, tava mutado, vou tankar o Baron, galera, porque o Vigor certamente dá muito mais dano que eu no Baron, tá ligado? Eu tenho 5x, mas eu não sei se é parte final. Olá, Marcelo Bellini, sou seu vizinho do prédio à frente do seu escritório. Acabei acordando cedo e me deparei com sua janela aberta e você com seu missil decolando logo cedo. Posso tomar café na sua casa com o que eu vi. Mano, vocês viram o que o Vigor fez, cara? Ele ativou o E do Jax, lutou e, tipo, stunou o cara, mano. Isso foi muito pico, eu não tenho ligado por isso, não. Cara, eu tenho a impressão que, tipo, os minions buffados com o Baron andam mais rápido. Mas não muda nada, na verdade, né? Ok, meu deus, claramente. Não, mas minha team tá vindo, eu não tenho aqui, pô. Não acho que eles são ruins, não. Só que com certeza, se eu não tivesse tão cuidado, você podia querer tão fácil, tá ligado? Eu acho que o Mek vai ultar e o Piso vai ultar, mas queira lá, meu nome dele, vai. Ah, na real, eu tenho aqui tanto, né, mano? Eu tô mal. Caralho, moleque, que é muito forte. Você quer mesmo dar mil beats pra... Não, mano, eu vou recusar, cara. A maior retireza do mundo. Caralho, moleque. Esse game aqui foi muito clean, galera. 10 barra 0, mano. Hoje eu tô feliz, tô sem nada na cabeça. Eu não vou sair daqui até que amanheça. Hoje eu tô feliz, tô sem nada na cabeça. Eu não vou sair daqui até que amanheça.